Olá pessoal, o primeiro é o Nelson Vieira, que fala do Deputado Federal e Policial Municipal do Estado do Rio de Janeiro. Estou aqui com meu amigo, um dos aprovados da PRL, negro policial. Essa imagem aqui me incomodou bastante, porque fala sobre o genocídio da população negra, como se a polícia matasse sumariamente jovens negros, quando acontece em confronto com jovens negros ou brancos armados. Mas o que me incomoda mais é essa imagem, como jovem, com uma camisa que faz alusão ao pavilhão nacional, algemado como se o policial tivesse executado sumariamente esse jovem já preso. O que é um absurdo e um escárnio contra a imagem da polícia militar bicentenária da corporação em desrespeito a todo policial negro ou branco de bem. E ao cidadão de bem também. Então isso aqui é um absurdo. Vamos tomar todas as medidas para que seja retirado, isso aqui não pode permanecer. O senhor já atuou muito em operações policiais e o senhor acredita que essa não é uma realidade? Não. A realidade é que sim, jovens negros morrem em confronto com policiais enquanto estão armados, assim como brancos também morrem. Não dá para você, enquanto ele atira no policial, parece uma frase que eu cheia, que você atire flores de golpe. Se você vai para a chuva, tem que aguentar a lama. Então se você não quer morrer o jovem negro criminoso ou o jovem branco criminoso, basta não confrontar o Estado. É simples assim. O que não pode é colocar a culpa desmerecendo e enfraquecendo a imagem da corporação policial que é a linha de frente de um Estado democrático de direito. Isso aqui me chocou e me chateou demais. Me insulta, na verdade.